Nunca imaginei tão linda. A febre queimava-me a fronte. Assolado por espasmos de dor. Rolava-me feito louco no leito. Meu rosto enrubecido pelo calor. Que brotava das entranhas. Levava-me ao delírio. Sonhos, anseios, minha solidão. Minha vida, meu martírio. Meu destino, uma escravidão. Eis que de repente, um doce perfume. Impregna o ar com flores. Abri os olhos, vermelhos e febris. Pude contemplar teu rosto, brilhante, alvo como a lua. Numa noite de céu estrelado. Estendi as trêmulas e frias mãos. Tentando tocar teus cachos, tão macios e dourados. Sorri sem graça, esforço em vão. O cansaço, a fadiga, já tinha muito me derrotado. Seria para minha sorte, a hora do meu partir? Nunca te imaginei tão linda a morte. Com olhos de branco, é com a triste e indignada. Chamo-a de volta, fundo ela respira. Venho a teu leito, trazer-te vida, sou a lira abandonada. Aquela que ao céu irá elevar-te. Na vida e na morte estou presente. Sou a própria poesia, dádiva do Criador. Amiga e companheira eternamente. Amiga e companheira eternamente. Legenda Adriana Zanotto